Olá, as dinâmicas de trabalho estão a passar por uma metamorfose. A ascensão de trabalho remoto, horários flexíveis e modelos de trabalho não tradicionais estão a redefinir a maneira como as empresas operam. Será a flexibilidade o futuro em todas as organizações? Qual o impacto na produtividade das empresas? O professor Pedro Gomes é um reputado investigador na área do emprego, é coordenador do projeto piloto da Semana de 4 Dias e é o nosso convidado em mais um episódio de People First. Hoje a dar prioridade ao tema da metamorfose laboral. Olá Pedro, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Obrigada, igualmente. Eu começava por lhe perguntar esta questão do trabalho remoto que nós ouvimos tanto falar durante a pandemia e que se mantém até aos dias de hoje, mas em que ponto é que nós estamos? Porque a verdade é que nós saímos à rua e o trânsito, as horas de ponta acumulam-se, não é? Voltaram, não foi? Exatamente. Bem, a pandemia foi, marcou uma revolução na forma de trabalhar, nomeadamente no trabalho remoto. dos Estados Unidos, por exemplo, antes da pandemia, só 5% dos dias de trabalho eram dias de trabalhados em casa. Depois, durante a pandemia, subiu para 60 e tal por cento e agora voltou para baixo, mas estabilizou à volta dos 30%, 28, 30% dos dias de trabalho. Portanto, houve uma experimentação forçada e a verdade é que não voltámos ao ponto de origem há 3 ou 4 anos. Tornou-se uma prática de gestão, ainda muitas empresas têm dúvidas e agora estão à procura do novo normal. Há empresas que se tornaram completamente remotas para poder recrutar todo o mundo, não terem de pagar os escritórios. Outras que estão a forçar um voltar ao escritório, não é? Querem estar os 5 dias e eu acho que a grande maioria que optou por um formato híbrido, com 1, 2, 3 dias, depois depende muito da própria empresa e da forma de trabalhar. O quão importante é a coordenação dentro da empresa, ou seja, quantos dias é que é importante estarem todos no escritório. Claro. E de facto, muitas vezes dizemos que de facto somos mais felizes ou somos mais produtivos quando estamos mais felizes ou mais realizados. E há muita gente que prefere o trabalho remoto, ou prefere o modo híbrido, ou prefere o modo presencial. Em que é que as empresas e as organizações beneficiam, não é, com esta questão de dar esta possibilidade de flexibilidade aos colaboradores, não é? Bem, o mais importante é a valorização, os trabalhadores ao valorizar a flexibilidade, o trabalho remoto, a semana, 4 dias, no caso do projeto piloto, ao valorizar o emprego dessa forma, é uma forma alternativa de valorizar, uma é o salário, outra é oferecendo outros formatos de organização de trabalho, estão a valorizar o emprego e, portanto, estão a trabalhar para manter os recursos humanos, e um dos grandes problemas das empresas atualmente é a retenção, o recrutamento e a retenção de trabalhadores, e então tem um impacto muito grande, também de forma assimétrica, em termos, sobretudo de género, o género feminino valoriza mais, as mulheres valorizam muito mais estes elementos de flexibilidade e, portanto, é uma forma que as empresas têm, que é muito importante. Agora, eu acho que é muito importante darmos um passo atrás e perceber porque é que se está a tornar tão importante. E é, sobretudo, uma questão, se nós olharmos nos últimos 50 anos, na verdade mudou tudo na nossa sociedade, na nossa economia. Portanto, os trabalhos que nós temos hoje já não são os trabalhos de há 50 anos, a comunicação que temos hoje já não é a mesma que há 50 anos, com uma velocidade enorme, com o digital, a tecnologia tem um papel enorme. Também mesmo da parte demográfica, o papel das mulheres da sociedade, há 50 anos a maior parte das mulheres não trabalhava no mercado de trabalho e, portanto, houve mudanças enormes estruturais na nossa economia, mas nós não adaptámos a forma de trabalhar a essas mudanças. E isso tornou que trabalhámos de uma forma desadequada, de certa forma obsoleta. E eu acho que o trabalho remoto é, precisamente, demonstra isso. A evolução, não é? E, então, é essa desequação que cria problemas, em primeiro tudo, aos trabalhadores, o stress, o burnout, esta dificuldade em conciliar a vida profissional com a vida privada, que tem um impacto grande nas empresas. Portanto, nesta busca da flexibilidade, de novas formas de organizar o trabalho, é, na verdade, procurar uma melhor forma de organizar a economia no século XXI. Sem dúvida, e acompanhar os tempos, não é? Exatamente. E, pegando neste raciocínio, qual é que acha, se é que tem alguma noção, qual é que acha que são os maiores medos de uma empresa, por exemplo, quando tem medo de implementar métodos mais flexíveis ou de trabalho mais remoto? Sim, eu acho que é muito curioso, porque as melhores empresas inovam e experimentam com tudo. É experimentar novos produtos, tentar conquistar novos mercados e, muitas vezes, com um custo financeiro e com risco financeiro, porque é esse o papel das empresas, não é? Sou o doutor da economia. Mas, quando vamos experimentar novas formas de organizar o trabalho, há um receio enorme e uma desconfiança. As empresas, assim, não querem experimentar e eu acho que isso ficou muito notório no trabalho remoto, na pandemia, não é? Porque a tecnologia já existia, a investigação já existia, mas simplesmente as empresas não experimentavam. E o que foi, foi necessário uma pandemia para forçar a experimentação e depois experimentaram. Viram o que é que funciona, o que é que não funciona, algumas voltaram para trás, mas, lá está, aprenderam e muitas mantiveram como uma prática de gestão, não é, para os cinco dias, não é, para todos os trabalhadores, mas viram que pode funcionar. E eu acho que é muito importante esta ideia de experimentação, quando tudo mudou, ao nível da tecnologia, todas estas mudanças estruturais na nossa economia, é preciso uma constante experimentação para ver o que é que funciona. E é muito importante ver o impacto dos dois lados, do lado dos trabalhadores, em termos de flexibilidade, quanto é que eles valorizam diferentes práticas, pode ser o trabalho remoto, pode ser a semana de quatro dias, pode ser outro tipo de benefícios que as empresas têm, testar, ver qual é que é a valorização dada pelos trabalhadores, mas também ver, do outro lado, como é que afeta a organização do trabalho na empresa, para sempre conciliar o que é que é o benefício para os trabalhadores e o lado da produtividade e o lado da organização do trabalho. Claro. E acha que essa flexibilidade, seja num modo trabalho híbrido, trabalho remoto, os quatro dias, é para todas as empresas, para todas as organizações ou temos que adequar a diferentes empresas? Eu acho que é preciso adequar a cada empresa, mas eu acho que é possível e deve ser pensado em colacionar em todos os setores, em todas as empresas. A verdade é que já, no caso da semana de quatro dias, onde nós trabalhamos mais, na semana de cinco dias, a que nós temos, já é muito diferente para os diferentes setores. Há pessoas que trabalham por turnos, outras pessoas que podem teletrabalhar, umas que trabalham, que têm que trabalhar aos fins de semana, umas que têm que trabalhar à noite. Claro, exatamente. E, portanto, já a organização do trabalho e o funcionamento, a organização de cada ocupação, é muito diferente. Claro. E, portanto, é natural que tenha de continuar a ser diferente, mesmo numa semana de quatro dias ou com teletrabalho. Mas eu acho que é muito importante experimentar. Nós, no projeto piloto, temos, por exemplo, o exemplo de uma creche, que é um daqueles setores que dizem que não se consegue implementar uma semana de quatro dias, mas a verdade é que conseguiram, implementaram, e forçou uma reorganização do trabalho. Ao invés de trabalhar em cinco dias, sete horas por dia, passaram a trabalhar quatro dias por semana e a folgar a dias diferentes, e quando não podem vir, trocam o dia livre. Mas o que nós aprendemos com o projeto piloto é que, muitas vezes, estas formas, no caso da semana de quatro dias, são muito valorizadas pelos trabalhadores, sobretudo aqueles que não podem teletrabalhar, o que trabalham por turnos, ou seja, quando o trabalho já não é flexível, esta valorização, esta flexibilização ou dar algo mais ao trabalhador tem um impacto enorme na valorização da própria empresa. Claro, muito bem. E acha que esta abordagem de agora, falamos da pandemia, claro, foi um evento mundial muito marcado, mas acha, e falamos um bocadinho há bocado anteriormente, a questão de estarmos, às vezes, um bocadinho obsoletos no meio de trabalhar, será isto uma questão geracional, ou seja, estas gerações de agora, isto vai seguir assim, com estes métodos de trabalho cada vez mais flexíveis, o que é que se sente, a tendência, não é? O que sentimos é que, claramente, as novas gerações têm uma perspectiva diferente sobre o trabalho e sobre a conciliação da vida privada, da vida pessoal com o trabalho, e isso eu acho que está muito marcado, e quando se fala com as empresas, todas dizem que as gerações mais novas têm uma abordagem diferente. Eu acho que há duas colivagens muito grandes nesta perspectiva da flexibilização da semana de quatro dias, é a geracional e também de género. Também a perspectiva homem-mulher, mais novos e mais velhos. A questão é que, muitas vezes perguntam, ah, os trabalhadores mais novos já não querem trabalhar como antigamente, mas a verdade é que os trabalhos já não são como antigamente. Se pensarmos, por exemplo, em jornalistas, qual é a diferença do que era o trabalho há 30 anos ou há 25 anos, quando não havia internet das notícias ao minuto, alterou muito a forma de organização, e portanto eu acho que não nos podemos pôr, fazer estas comparações, é muito difícil porque os trabalhos agora não são como eram há 30 anos, eu acho que isso justifica muito esta diferente perspectiva. E às vezes o trabalhar em casa, ou seja, eu sinto no ar, pode ser um achismo dos meus, mas sinto no ar que há quase um assumir que o trabalhar em casa quer dizer que o trabalhador vai trabalhar menos, não é? E muito, não necessariamente é verdade, não é? Sim, eu acho que há muitos gestores que têm essa necessidade de controle para, não é? De controlar o trabalhador para, não é? Só se está a trabalhar quando está sentado, e eu em frente à secretária quando estamos a ver. Mas a verdade é que se calhar em alguns setores isso pode ser, se calhar na fábrica isso seria assim, mas eu acho que na economia do século XXI, nos tipos de trabalho que temos hoje, essa associação entre o ver o trabalhador a trabalhar e o que é que é o produto final, eu acho que todos nós sentimos que está muito longe, nós podemos estar 10 horas em frente ao computador e não sair nada, e podemos estar se calhar fora do local de trabalho, e em meia hora ter uma grande ideia, escrever qualquer coisa, e portanto agora está tudo muito mais dissociado. Sim, e eu acho que grande parte dessas ideias também às vezes pré-concebidas vem de um desconhecimento, porque eu imagino um líder, um gestor, uma organização a querer até implementar um método de trabalho híbrido ou uma semana de trabalho de quatro dias e ficar perdido, não saber como implementar. Existem ajudas também para isso, não é? Sim, aliás, esse do piloto foi isso, o nosso papel quando desenhámos o projeto piloto e convidámos empresas a experimentar a semana de quatro dias, uma das principais decisões foi não oferecer nenhum financiamento, nenhum subsídio, embora fosse organizado pelo governo, mas oferecemos apoio técnico, porque de facto esta mudança na organização do trabalho obriga a repensar tudo. e portanto no caso da semana de quatro dias é mais do que uma política para trazer felicidade para o trabalhador, e eu acho que as empresas perceberam isso e algumas assustou de facto, porque percebem que é mais do que isso, é uma intervenção ao nível da gestão, como é que vamos organizar o trabalho, e é preciso repensar. E aliás, os benefícios para a empresa vêm precisamente daí de repensar processos, mudar padrões de reuniões, adotar nova tecnologia, e então esse é um trabalho que é difícil, que obriga uma preparação grande, nós temos três meses com reuniões mensais com as empresas, precisamente para que elas se preparassem. e claro que podem fazer isso através de consultoras, portanto há outras formas, mas de facto é um exercício que é exigente, é difícil para as empresas. E às vezes sentem-se perdidas, talvez. Sim. Algumas empresas que experimentaram a semana, quatro dias antes do projeto de piloto, que nos ajudaram muito em todo o processo, porque vieram dar o testemunho como empresas, eu fiz e foi assim que eu fiz, e dizem que é um processo às vezes solitário, porque de facto tem-se muitas perguntas, como é que vamos nos organizar isto, as férias, os subsídios de emprego, de alimentação, tem-se muitas perguntas que aparecem, e foi isso que nós, através do projeto de piloto, tentámos apoiar as empresas, mas há muitas formas. Claro, de o fazer, não é? E o importante é buscar informação. E quando nós falamos de trabalho, de empresas, de organizações, há aqui uma palavrinha que vem sempre junto, que é a questão da produtividade, e dos resultados, porque as empresas são feitas de pessoas, mas também de resultados. E um dos grandes receios, às vezes, é como é que nós vamos avaliar os resultados, o trabalho do nosso colaborador, se ele não está cá, não é? Como é que as empresas podem, de facto, trabalhar essa questão, não é? É um desafio. Sim. Porque eu acho que é precisamente porque é tão difícil essa associação entre medir o que é que é o output de um trabalhador numa economia do século XXI, que faz com muitas vezes que se associa ao número de horas que está a trabalhar, ou quantas horas está em frente ao computador. Sim. E então é difícil. E é difícil por um outro aspecto, que eu acho que é muito importante. O que interessa é a produtividade, é uma estatística ao nível da empresa. Ou seja, é uma equipa a trabalhar. Nós muitas vezes falamos da produtividade do trabalhador, mas os trabalhadores não trabalham de forma isolada. Trabalham em equipas. E equipas podem falhar. Equipas de 10, 20, 30 pessoas falham. Veja o caso da Boeing, quando teve aqueles problemas, ou da Toyota. Sim, sim. Porque há erros no processo de produção e há erros no funcionamento da equipa. Portanto, aqui o que importa é muito pensar na produtividade ao nível de uma equipa e conseguir medir bem. E isso é muito diferente numa creche, numa consultora, com jornalistas, mas é muito de... O nosso trabalho com as empresas foi muito de... Que elas pensassem quais são as métricas. E então nós não vamos avaliar o trabalhador pelo número de horas que põe, mas pelos outcomes, pelos outputs que tem. E muitas vezes é ao nível dos departamentos, por exemplo. O departamento de recursos humanos tem diferentes objetivos e, portanto, ver se foram cumpridos todos os processamentos dos salários ao fim do mês. Portanto, obriga a empresa a pensar ao nível do departamento o que é que são KPIs, o que é que são os objetivos. e quando fizeram qualquer intervenção, que era ao nível do trabalho remoto, que era ao nível da semana de quatro dias, utilizar esses indicadores para fazer a avaliação e não deixar-me errado aquele aspecto subjetivo de que ah, eu acho que não está a funcionar, eu acho que está a funcionar. É preciso medir, não é? Sim, sim. E da vossa experiência nesse projeto de piloto, agora aqui focando um bocadinho só na semana de quatro dias, os colaboradores e os trabalhadores e as empresas têm sentido, de facto, mudanças positivas na aplicação da semana de quatro dias? Sim, sim. Do lado dos trabalhadores, eu acho que é quase esperado que se tem... teve um impacto enorme. Falam quase como uma experiência religiosa porque aquele dia livre, às vezes todas as semanas, às vezes de 15 em 15 dias, de facto, permite fazer tudo aquilo que temos que fazer que está na nossa cabeça e que não há tempo para fazer. E depois liberta para o fim de semana. Portanto, no dia que estão livres, façam, não vão às compras, fazem tudo aquilo que têm de fazer, mas depois liberta o fim de semana para tempo normalmente para passar com a família. E do lado das empresas, na grande maioria também funcionou. E o que é que significa funcionar é que sentem, quer subjetivamente, quer com os indicadores, que estão a fazer tudo aquilo que faziam antes. Ok. E, portanto, conseguem manter o que é que é o serviço para o cliente, com os trabalhadores a terem menos dias e, portanto, sentem que os trabalhadores estão muito mais felizes, sentem que estão muito mais apegados à empresa, não é? Porque valorizam muito, porque são muito poucas as empresas que em Portugal estão a fazer e, portanto, é uma forma de captar e manter os recursos humanos, que, aliás, é um dos problemas grandes das empresas portuguesas atualmente. Sim, é sempre, sem dúvida, arriscar com consciência, com informação, sabendo fazer as coisas. A questão do trabalho remoto, quer dizer, nós, por exemplo, pessoas com deficiência, durante muitos anos reivindicamos o trabalho remoto e a verdade é que, com a pandemia, veio, chegou e provou-se que é possível, adaptável e, portanto... E trouxe muitas pessoas para o mercado de trabalho, pessoas que não podiam, não é? Que não... Que puderam... que puderam contribuir e foi, lá está, um dos aspectos... Exatamente, sem dúvida. E agora aqui já em jeito de terminar a nossa conversa. O Pedro acha que, neste caso, isto é uma decisão das empresas e deveria ser das empresas ou o Estado deveria aqui garantir que isto fosse algo mais com embasamento legal, digamos assim? Não, eu acho que o Estado tem definitivamente um grande papel em tudo o que foi mudanças laborais, nós vemos que começou com as empresas, com empresas pioneiras que decidiam experimentar ou novos métodos de trabalho ou, por exemplo, reduzindo a semana de trabalho de seis para cinco dias há oitenta anos. Começou sempre com empresas, mas depois a questão é se nós podemos esperar que todas as empresas vão seguir as pisadas e isso não se verifica. e nós lá está, o trabalho remoto foi outro desses casos e, portanto, foi forçado a uma experimentação, neste caso, por uma pandemia, forçou uma experimentação e depois viu-se. Exatamente. E eu acho que o Estado pode ter esse papel em promover essa experimentação, foi o que fez com este projeto piloto e tentar um pouco, antes de legislar, tentar estimular, desdramatizar... Uma boa prática, não é? Sim, desdramatizar o conceito de um teste, não é? Não é assim tão difícil. São seis meses, se funcionar, aprenderam muito, se não funcionar, aprenderam mais, se calhar. Exatamente. Podem sempre voltar atrás e algumas empresas vão voltar para trás, no nosso caso, mas então eu acho que, neste momento, acho que é importante o Estado ter um papel a tentar promover essa experimentação, porque eu acho que as empresas só por si, não, pelo menos, pela experiência que temos e historicamente, há esta resistência a experimentar novas formas de organizar o trabalho. Muito bem, Pedro, muito obrigada. Ficamos aqui com a mensagem do arriscar com informação, não é? Sim. E se não resultar, aprenderam mais. Eu acho que esta também é uma mensagem... esse papel do inovador e é assim, as melhores empresas, é preciso falhar muitas vezes até ser bem sucedido. Sem dúvida. Obrigada, Pedro, muito obrigada. Foi um prazer. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Podes encontrar este e outros episódios People First, uma iniciativa da fidelidade, nas plataformas de podcasts habituais, como YouTube, Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. Contamos contigo no próximo episódio. Até lá, dá prioridade ao que importa. Este é um podcast Fidelidade Estúdio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt